Bom dia pessoal, hoje a gente vai fazer aí o pedido de casamento do meu irmão, agora que cedo, 5h13 da manhã aí, a gente tá saindo aqui, vamos lá pé do baúzinho, vamos lá acompanhar aí, vai ser bem legal. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. aqui, ele tá aqui, ó, fala um oi aí, não é muito de conversa não, bom, então, vamos lá em cima, né, vamos esperar meu irmão, assim que ele chegar aí, fazer aquele pedido surpresa pra namorada dele, né, ele vai fazer o pedido de casamento aí, e vamos lá, novamente aqui, ó, pauzinho, vou ficar escondido em algum lugar aí, esperar ele se passar, e assim que ele chegar lá na ponta, e ele fizer, né, o pedido e tal, aí a gente vai fazer aí a cobertura aí desse pedido aí, beleza? É isso aí, vim com um milhão de brusa, e não precisava, porque também não tá tão frio aqui não, tá um ventinho, mas tá gostoso. E a ideia era eles chegarem antes do nascer do sol, só que eles acabaram atrasando um pouco, mas eu consegui fazer algumas imagens aí do nascer do sol, que é muito bonito aqui no balzinho. Tão aqui escondidinho, e tá só esperando eles passar, eles vão passar aqui por cima, que eles já chegaram, e só vou dar um tempo aqui pra eles passarem, aí eles vão lá pra ponta do baúzinho, e assim que eles chegarem lá, daí eu vou fazer as imagens deles, eles vão passar pra que eu tô escondido aqui, onde eu tô? na beira da Ibanceira, aqui, só pra eles não me verem. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Vamos ver onde é que eles estão Deixa um tripé aqui Vamos ver onde é que eles estão Eles lá embaixo Ele tentando tirar uma foto ali embaixo Eles estão aqui embaixo O cãozinho amigo está aqui Vou achar que vocês não veio E aí, o que você acha disso? Comenta aí pra gente O que você está achando disso aí? Não quer nada, não quer conversar Eles estão fazendo umas fotos ali Eu vou aproveitar Vou pegar algumas imagens também deles Mas olha só que vista, hein? Nossa, muito legal Enquanto ele estava subindo lá pra ponta do bauzinho Eu fui me preparando aqui pra subir o drone Colocar a câmera tudo no jeito Só que eu estava esperando o Agnaldo chegar Pra ele me ajudar Porque se ela visse o drone Já ia desconfiar de alguma coisa Então eu pedi pro Agnaldo pegar o controle E ir até ali na frente Pra fingir que estava pilotando o drone Pra eles ver que não era eu E assim já tirar qualquer dúvida Se tivesse desconfiado E eu também estava me comunicando Pelo WhatsApp com o meu irmão E assim a gente já estava combinando Algumas coisas E aí E aí vai ajudar aí porque ela meio que desconfiou sabe aí fica aqui na ponta aí tipo assim dá a impressão que é você que tá aqui entendeu vai ver uma pessoa diferente vai ver que não é eu nesse momento eu tava tentando subir né tá um pouco difícil ali bem alto também aquele pedaço e depois de algum tempo aí eles conseguiram subir e ficar tirando umas fotos e tal você ficou malocado aqui é daqui não dá pra ver mas eu acho que ela 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 viu sabe eu escondido numa ribanceira liga e aí 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 agora tá olhando pra cá e aí 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 nesse momento aí eu já tava com o drone no alto o drone passando ali e ele a chamou ela ali para frente né e então ele fez aí o pedido aqui é e aí a pé. sem foca que case eu não fui aí eu não fui aqui você que é? é que é? eu não fui eu não fui você Sunday Ah! Ah, que isso! Ah! 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 Não vou cair! Ah! 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 Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.